A Comissão de Saúde recebeu de maneira virtual o secretário estadual de saúde, Dr. Jean-Carlos Gorenstein, com o objetivo de realizar a prestação de contas do relatório detalhado relativo ao segundo quadrimestre de 2021, em observação ao artigo 52-A da Constituição Estadual. Dando continuidade aos repasses financeiros que foram feitos estaduais, especialmente voltados para a atenção básica, só no segundo quadrimestre de 2021, nós tivemos uma atenção dada aos 645 municípios, havia um valor de R$ 4,00 por habitante por ano, isso totalizou R$ 33,9 milhões e mais um programa Qualimais, que acolhia 424 municípios, municípios esses que tinham ou tiveram os piores indicadores socioeconômicos. Portanto, aliado ao risco de atenção básica, esses municípios passavam a ter um incremento de R$ 20,3 milhões, divididos, claro, na sua população nos 424 municípios. O deputado Edmir Chedi Duden perguntou ao secretário sobre a construção de um hospital regional indicado pelo Executivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nas metas de prioridade do Estado, na Lei nº 17.387, a LDO para 22, constrou a construção de mais um hospital regional em 2022. Em que estágio está esse projeto? Qual a previsão de conclusão da obra? Início da operação da unidade? E aonde será instalado esse hospital em 2022? Entendemos que a saúde é hoje, mas estamos discutindo e construindo outros hospitais regionais. Nós temos um hospital na região aqui de Barueri, que é um hospital de praticamente 320 leitos, que já é um dos hospitais, uma das maiores obras no país pública que vai acolher aquela região, seja de Carapicuíba, Barueri, Santana do Parmaí, em toda a região. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, lembrou que na última segunda-feira, o Estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid. Segundo o deputado, o número é fruto do trabalho árduo realizado pelo governo no combate à pandemia. Após 20 meses, ou seja, quase dois anos, São Paulo, em 24 horas, não registrou nenhum de morte por Covid. O que representa isso? Pode representar para alguns muito pouco, mas para grande parte da população, representa um trabalho que foi começado pelo governador, desde as decisões do governador, que foram decisões duras na época, e que muito poucas pessoas entenderam, não aceitaram, sobre a questão do lockdown. E hoje nós vemos que não só o governador, como toda a equipe da Secretaria de Saúde, estavam certos das decisões que foram tomadas. Entre os números que o secretário trouxe para apontar a gestão da Covid, estão 12,2 bilhões de reais de despesas na pasta da saúde, dos quais 225 milhões foram destinados a santas casas e hospitais filantrópicos, 152,6 milhões destinados à saúde de atenção básica. Foram realizados 1.343.271 testes de Covid em todo o estado de São Paulo. Hoje, São Paulo tem mais de 100% da população adulta com a primeira dose da vacina, mais de 90% da população adulta com duas doses da vacina, e 72% da nossa população de todas as faixas etárias com todo o esquema vacinal completo. Isso é um grande case de sucesso.